Confira os destaques do portal Real Time 1 desta segunda-feira, 30 de agosto de 2021. Wilson anuncia investimento de 17 milhões no sistema viário de Manicoré. Feriadão Bom Mesmo é dos vereadores, 11 dias. Na economia, a SIN oferta mais de 200 vagas de emprego nesta terça. Saiba como se candidatar. Reajuste no Bolsa Família passa por solução para precatórios. É o que diz Pacheco. Mutirão de vacinação contra a Covid-19 chega a 85 mil doses aplicadas. Prefeitura de Manaus anuncia mudanças em linhas de ônibus. Veja também, oficinas artísticas são oferecidas no Liceu Cláudio Santoro. Essas e outras notícias, acesse realtime1.com.br. Tchau.